Cachorrão do Brega, ô irmão em doce, pegado Esse é o cachorrão do Brega, mas que você deixou Pra ainda ter Esse é o cachorrão do Brega, aqui minha caraúba Eu quero que risque meu nome na tua agenda Esse é o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio De curar o seu tédio quando o seu amor